Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O mundo de Mia Lá sou o Mia e o mundo é meu Centopia em risco Bem-vindos, senhoras e senhores Um de vocês irá se tornar o proprietário desta encantadora propriedade É muito bom ver que tantos compradores interessados compareceram Que coisa boa, não tem como perder Por que será que ninguém apareceu? Deve ser por causa de todas as histórias do fantasma Deve ser? Pode ser É uma loucura total, mas as pessoas acreditam Um momento Só um momentinho Obrigada Quem é? Aquela é a duquesa de Erlenburg Tem cara de rica Eu não quero ninguém falando de fantasma Nenhum pio Até o motorista dela parece ser rico Hector, é claro Hector O que houve? O que te faz pensar que tá na hora? É a Linda? Não deve ser nada É o Hector, você sabe Eu e o Matisse podemos ir lá A Mia tá indo É, ela pode ajudar Isso aí Ela com certeza é mais do que uma assistente Eu não tô exagerando dessa vez, tô? Beleza Vai acontecer de verdade O filhote vai nascer Não, peraí Sério? O que que a gente faz? Ah, é É, água quente, toalhas e lençóis Ah, estão ali Gente, gente Se acalmem A Linda tá bem de saúde Não temos que nos preocupar com nada Na verdade, as nós preferem dar à luz sozinhas Então vamos sair Tem certeza? E se ela precisar de nós? Eu tenho certeza, Hector Mas vamos pedir uma segunda opinião Sim, mais uma oferta para a duquesa Pra que ela quer uma casa que nem essa Se ela já tem um castelo? Sei lá Mia? Karina, é a Mia O Hector tinha razão Viu só? Ela vai dar à luz Sim Obrigado, senhor Agora não dá É, deixa ela sozinha E deixa a natureza fazer a parte dela Tá bom Tchau Boa sorte, Linda Vamos lá Vem, vem, garoto Sim, mais uma oferta Para a duquesa Esse é pela casa E pelo fantasma Que mora aqui Fantasma? O senhor não falou nada Sobre fantasma nenhum Hector Não Não dá, Mia Olha, deixa ela sozinha um pouquinho Tá bom? A gente vai vendo como ela tá De vez em quando Como a Karina falou Por favor, confia na gente Todo mundo tem que se acalmar Eu vou fazer um chá Olha, deixa ela sozinha Olha, deixa ela sozinha Diga a senha É necessário galho que emana o brilho E a ajuda de um rival próximo de seu amigo Sim 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 Espero não ter chegado atrasada Tá legal Distópia ainda não chegou Ainda temos tempo Oi, pessoal Mia Ainda bem que você voltou Cadê todo mundo? O Anchao levou a Tessandra e a Kiara de volta pra cratera E o Yoki e a Duna foram pegar algas pros Oros Não sabemos o que fazer, Mia Não existe mais poção e distópia Está logo ali O oráculo, por favor O oráculo vai acalmar o nosso coração E... Tchau É necessário galho que emana o brilho E a ajuda de um rival próximo de seu amigo Ai, mas a gente não tem mais o graveto brilhante, Jaero E mesmo que tivéssemos, a Tessandra já usou ele pra fazer a poção Do que adianta agora? Eu não sei Mas temos que achar ele Se espalhe Ele tem que estar aqui em algum lugar Temos que correr O tempo tá acabando Eu sei Mas onde ele está? Ai, eu peguei! Boa! Nossa! Antes não tinha isso aqui, tinha? Hum, são runas élficas Estão bem desgastadas Mas o que antes te ajudou a ver Agora é a chave para resolver Ah, a Tessandra mergulhou o graveto na poção Era pra isso que servia a poção Essa é a chave Ainda há esperança A gente precisa de mais do que esperança É, de mais algas Agora, de volta à cratera Pelo menos isso vai me proteger Quando o Lorde Dracon tiver detonado Toda essa terra sem graça Isso é o melhor que eu mereço Pra cratera Vai, Duna Mais rápido Acho que da próxima vez Eu vou montada em você Sai pra lá, criaturinha tola! Oi, eu te conheço Você é minha amiga Peraí, você fala agora? E isso que você falou tá errado Eu não sou sua amiga Eu sou amiga apenas do Lorde Dracon Que vai me deixar nos estábulos dos dragões pra sempre Porque eu falhei de novo É o meu fim Ai, alguém aí precisa de uma lambida Ai, não faz isso! Eu tenho que pensar Não dá pra eu voltar pro Dracon Mas não dá pra eu não voltar Mas eu... Precisa de ajuda? Não, é claro que eu não preciso de... Ajuda Eu preciso de ajuda Por quê? O que você acha, Mia? A gente vai voar pela esquerda ou pela direita? Ainda acho que é melhor nadar Nadar? Tem alguém vindo Isso, é verdade Tá vindo do túnel Mas ninguém ia chegar pelo túnel Não hoje Jojo, nos assustou Achamos que fosse um inimigo Agora é um inimigo Espera Ela não é inimiga Ela é minha amiga Nem eu tô acreditando O que você tá fazendo aqui? Pra minha grande surpresa Eu vim pedir uma trégua O Lorde Dracon não me serve mais de nada Mas vocês sim É pra confiar em você? Não deviam Eu não confiaria Mas cá estamos Pois é, eu não confio Lembra? A ajuda de um rival Próximo de seu amigo Ah, só pode ser brincadeira Ela? O Poço da Escuridão Fica aqui Então o melhor acesso Seria por aqui também Mas a névoa da perdição Transforma qualquer ataque Numa derrota devastadora A não ser Que o controle central Do sistema de acionamento Da névoa Seja destruído Ele fica dentro Da base da fortaleza Invencível do Lorde Dracon Mas se a névoa Tomar toda a ilha Tem algum jeito seguro De entrar? Com o amuleto do Rixel Quem estiver usando Não pode ser tocado Pela névoa Ah, eu não acredito Que estou dando isso Pra elfa Que me deu tanta dor De cabeça Eu tô tão surpresa Quanto você Quando a névoa se for Todos que foram Dominados por ela Estarão livres Não é? Existe a possibilidade O quê? É a minha família Eu espero que tenha mesmo Então a gente vai mesmo Tá tão perto Quase dá pra jogar uma pedra E acertar ela Eu vou nadando Mia, me dá o amuleto O quê? Não, sem chance Você não vai sozinho Vamos com você O amuleto só funciona Com uma pessoa Os trabalhadores daquela ilha São todos de Zelândia Eu posso me misturar Por favor, toma cuidado, Ryot Assim que o sistema de névoa For desligado Estaremos lá Eu vou dar o sinal Duna, não faz isso Eu nado melhor do que você Aí você chega mais rápido O amuleto não vai proteger nós dois A névoa vai levar você Eu te deixo antes da névoa E volto nadando Para de reclamar Boa sorte Você consegue Eu espero Duna, você não pode passar aqui Volta pra lá Priaque! Não! Duna! A névoa! Duna! Vai! Sai dessa névoa! Rápido! Duna! Não! Não! Duna! Eu vou te libertar dessa vida Eu prometo A gente devia tomar uma atitude Tá demorando demais Vamos esperar o sinal Ai, eu não gosto dessa palavra Esperar Não combina comigo O Ryok vai passar Tem que conseguir Está na hora Liberem a névoa Assolhem-se em Tópia Levem todos Sim, meu senhor e mestre Liberando a névoa Chegou o momento Não estrague tudo Estragar tudo? Eu nunca estrago nada Fique sabendo que eu Ah, que bom que o Ele Tale Que bom que o L.D. tinha um amuleto sobrando Oi! Não era pra você estar lá fora trabalhando com os outros Que palhaçada! Onde você conseguiu isso? O que você queria fazer com isso? Ele não me atinge. Não, mas ele pode fazer você feder a alga pelo resto da sua vida. É verdade. Por favor, vamos ser sensatos. Tipo, assim. Que palhaçada! Você já pensou em entrar pro circo? Eu te ponho no melhor, tio. Ah! Não faz isso, não! Um sinal! É agora! Vamos! Finalmente! Toda a Terra de Centópia será... Calma aí. Por que a minha visão está nítida? O que aconteceu com a névoa? Cadê minha névoa? Rixel! O que está havendo? Cadê minha névoa? Rixel! Duna, sou eu! Respira bem fundo. Volta a ser você, por favor. Você... demorou, hein? Essa é minha Duna! Vamos embora! O que estamos esperando? Temos que achar meus irmãos! Uhum! Lork! Baruk! Estamos chegando! Quase não tem mais névoa! E mesmo assim, me dá o mesmo medo! Liberem a névoa! Isso é uma ordem! Liz, mas eu tenho que fazer tudo sozinho! Anda logo! Pum, senhora! Vai! Vai! Olha ali! É a nossa chance! Vocês! Vocês são os culpados! Oh! Baruk! Onde vocês estão? Proteção nasal! A alga não vai funcionar! Se eu mandar você se render, vou receber a resposta de sempre? Pode apostar que sim! E a nossa resposta é igual! Irmãos! Emocionante! Atacar! Eu mandei atacar! Vocês aí! Atacar! Pra cima! E se eu mandasse você se render, que resposta me daria? Recuar! Você acha que venceu? Pode deixar comigo! Ah! O chifre dourado! Finalmente, ele será meu! Engole essa alga! Acho que um cheiro ruim pode me deter! Vai, Mia! Aí, Dracon! Quê? Você queria o graveto brilhante? Olha ele aqui! Ha! Você falhou! A sua magia falhou! Nada é capaz de deter meu! Hã? Quê? Não! Não! Neva! Eu preciso de mais neva! Não pode ser o fim! Não pode! Não desse jeito! Hoje era pra ser o dia da minha vitória! Isso não pode ter acontecido! Não pode! Maravilha! Conseguimos! É só isso? Ele subiu igual fumaça? O que você esperava? Sei lá! Fogo, purpurina, alguma coisa! Ele tinha que pelo menos perder com estilo! Ai! Vai! 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 Oh! Espere até o Lorde Dracon! Hã? Oh! Isso não é bom! Isso aí! Isso sim! É o que eu chamo de vitória! Agora juntem aqui, elfos! Usos! Tchau! Hã? Oh! Ah! Oh! 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 Hum! Hum? Hum... Uf... Vê! Isso aí! Hum? Mia, aí está você Líria, nunca vou me acostumar com os unicórnios falando Mas você sempre nos entendeu Desde que eu te conheci, eu sabia que você era muito especial Você foi o primeiro unicórnio que eu conheci na vida Você salvou aquela criança e toda a centópia Inúmeras vezes, obrigada Foi uma honra para mim, Líria, de verdade Olha! Eu achei outro graveto Ai, não, esse aí não é mais um graveto mágico Que tem que encostar em vários ingredientes super difíceis de achar, é? Não, esse é um graveto Quem vai brincar comigo? Sabia que isso ia acontecer Eu vou sentir muita saudade de vocês É difícil não sentir A gente também vai sentir E um tchau Promete que vai cuidar deles? Sempre Eu também prometo Obrigada, Kiara Eu volto para a gente brincar Você promete? Promete que vai voltar? Nós sempre Tchau, pessoal Tchau, Mia Tchau, Mia Linda Achei que ia fazer chá Ah, é, eu esqueci Temos que ver como ela está Já faz três horas Faz vinte minutos, Hector É, quase isso Eu vou dar uma olhada O que? O que foi? Vem, vem Linda Pinha, linda Conseguimos Compramos a casa velha e mal assombrada E nós temos um bebê, Aisno Vem Ai, olha A comida está servida Aqui está Ah, muito obrigada De nada E aí? Acabou Eu perdi mais uma assistente Você vai achar outro Ele se dá bem com animais Você sabe que pode voltar sempre, né? Quando quiser Eu sei E eu volto A Mia A melhor veterinária assistente de todas E a Aisno mais jovem da cidade Saúde 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 Obrigado.